uma caminhada, quando você faz quando você faz exercício realmente melhora muito porque você está em ação e realmente melhora a hidroginástica me falaram que não pode fazer porque a água é fria, para quem tem osteoporose não é bom é verdade, aí é verdade está certo, por exemplo às vezes eu tenho pacientes que estão com osteoporose artrite, artrose e eu indico sempre banho com água morna e às vezes até tem uma piada que me dizem, mas professor aqui no Maranhão, banhar com água morna é difícil digo, é verdade, porque nosso Maranhão é quente, de fato mas é verdade, dona Bânia, você tem razão, quando nós temos algum problema nos ossos tomar banho com água morna é muito fundamental igual que por exemplo, fazer exercícios você fica com uma, por exemplo uma panela com água morna e você, por exemplo introduz as mãos e fazer esse exercício é muito bom para osteoporose artrite igual que por exemplo nos pés você pode colocar os pés em uma panela ou algo assim com água morna e melhora é como uma fisioterapia mas dona Bânia é verdade é banho na piscina água fria realmente não não é bom para osteoporose artrite etc dona Francineide fala professor eu faço hidroginástica lá no Sesc do Olho D'Ábio e a água lá é quente porque a água não é fria é quente a água de lá é muito bem é assim realmente água é morna ou quente realmente é bom realmente e melhora melhora muito a piscina da Úlfima ela é fria mesmo a água de lá é fria é verdade que é fria é verdade aí nesse caso se você tem osteoporose artrite ou qualquer processo de degenerativo ósio realmente não deve não deve igual que minha querida eu faço hidroquia para as mãos que eu tenho tendinite já operei a mão direita e o dedo anelar tô pra operar esse aqui agora que tá também travando mas eu tô fazendo tô fazendo fisioterapia pra aprender ver se eu não opero eu já fiz tô fazendo pra os ombros e pros pés que eu tô com tendinite nos pés também muito bem muito bem minha querida fisioterapia é muito bom eu tinha tendinite no ombro eu fiquei boa só com com a fisioterapia que eu fazia que é boa assim olha muito muito importante eu sempre eu sempre indico lamentavelmente pero bom já graças a Deus já estamos saindo dessa pandemia mas realmente sabemos que durante o ano passado era muito difícil você sair para fazer fisioterapia lamentavelmente foi foi muito foi um ano muito difícil nesse sentido mas imagina que nós por exemplo temos problemas por exemplo de pressão alta ou de diabetes ou etc já nós temos que tomar remédio para isso já sei analafrio cartoprio hidrocontacida etc além disso vamos ter osteoporose ou temos artrose temos que também tomar remédio porque realmente é difícil você convivir com uma artrose ou dores aqueles dores óseos então também temos que tomar remédio para isso aí nosso estômago nosso fígado sofre muito porque são muitos remédios então por isso daí a importância de fazer fisioterapia eu indico sempre muita fisioterapia e agora que bom já nossa vida graças a Deus está voltando à normalidade é importante voltar a fazer fisioterapia se não podemos pelo menos fazer caminhadas pelo menos três quatro cinco vezes por semana é importante eu sempre indico em aquele horário que por exemplo que o sol não está muito forte já seja pela manhã umas seis horas ou pela tarde seis, sete horas da tarde é muito importante mas minha querida fazer fisioterapia como bem falou dona Vânia e dona Faracineide é muito importante e sobretudo quando temos um processo respiratório por exemplo uma gripe uma bronquite uma pneumonia fazer esse tipo de exercício fortalece nosso pulmão e realmente melhora melhora muito 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 então falando então que pode que pode provocar falta de ar no paciente idoso por exemplo às vezes temos falta de ar e não sabemos às vezes por exemplo temos aquela falta de ar e não temos uma gripe não temos bronquite então que pode provocar falta de ar doenças como já falei doenças provenientes do coração como por exemplo pressão alta podem provocar causa podem provocar falta de ar aquela hipertensão que nós não temos controlada como já falei hipertensão arterial diabetes são doenças crônicas que temos que tomar remédios a vida toda lamentavelmente é assim mas o 80% de nossa população é hipertensa ou é diabética então temos que tomar já tive pacientes que por exemplo chegam à consulta pressão alta são hipertensos e aí eu pergunto você tomou remédio não não doutor porque já como estava bem não tomei remédio não temos que tomar direitinho remédio por quê porque por exemplo se você não controla a sua pressão arterial pode provocar falta de ar ou uma insuficiência cardíaca que não é mais que um problema no coração de bombar sangue para os pulmões e então pode provocar falta de ar quando o músculo quando o nosso músculo cardíaco faz um maior esforço porque a pressão arterial está alta pode provocar falta de ar existem outros outros processos respiratórios como por exemplo enfisema atelectasia bronquite hein pneumonia pneumonia que não é mais que aquele processo infeccioso normalmente produzido por bactérias mas também pode ser provocado por por vírus aqui o professor Agenor falou uma coisa professor Agenor você falava algo sobre água morna isso está ouvindo sim sim pode falar professor a cânfora a cânfora a cânfora você compra na farmácia umas barras pequenas ou as pedrinhas você pode colocar aí nessa água morna que ela alivia muito essas dores das mãos e dos pés é até recomendado você que tem esse problema e atinge principalmente os pés quando chegar em casa que você passou o dia andando ficou muito tempo em pé então chegou em casa faz aquela bacia conta pra ferver e deixa ficar morna joga a cânfora enquanto ela quando você tirar do fogo já joga a cânfora pra ela ir dissolvendo ali enquanto a água vai mordando quando estiver morna deixa ali seus pés faz movimento com os dedos é importante você pegar os dedos dos pés e abrir porque é um movimento que o nosso dedo não faz a gente não tem esse músculo para abrir todos eles é assim você abre de uma vez de todos mas quando você pega nele você estimula também ali a produção de substâncias que vão melhorar as dores então você pode estar fazendo esse exercício e aproveita e coloca as mãos enquanto você massageia os pés dentro da água com as mãos você está tratando já os pés e as mãos mas é muito interessante essa água mora colocando essa cânfora então fica perfeito só uma dica aí pra vocês muito bom viu professor vou fazer isso obrigado professor Agenor muito obrigado com certeza claro que sim claro que sim e lembre lembrar sempre que toda a nossa medicina natural é muito importante às vezes mais que aqueles medicamentos que tomamos porque a medicina natural é como bem diz a palavra natural é uma coisa até muito mais eficiente que às vezes que os remédios que tomamos claro em ocasiões temos que tomar remédios porque nosso organismo precisa ou porque por exemplo temos algum processo de doença alguma infecção e precisamos mas a medicação natural é muito importante também e obrigado professor obrigado professor Agenor e esperamos de novo você em outra em outras intervenções aqui então minhas queridas também como nós ou como o paciente idoso pode fazer para diminuir os problemas pulmonares sabemos que problemas pulmonares é uma causa importante de morbilidade quer dizer de doenças e também de mortalidade muitos pacientes lamentavelmente viram óbito por problemas pulmonares e entre eles é uma frequente a pneumonia que como já eu falava não é mais que uma infecção normalmente a maioria das causas é por bactérias mas também pode ser produzido por vírus fungos etc pero por exemplo as vezes uma gripe não bem controlada ou não bem cuidada ou por exemplo não bem acompanhada pode virar uma pneumonia e uma pneumonia como todos sabemos é uma causa muito importante de de morbilidade e de mortalidade então como nós podemos fazer para diminuir os problemas pulmonares por exemplo em primeiro lugar o controle ambiental como todos sabemos por exemplo o controle ambiental é muito importante para evitar problemas respiratórios a vacinação atualmente passamos por essa por esse coronavírus que então tivemos que utilizar muitas vacinas mas também existe vacina contra a gripe que também se estão agora aplicando já tivemos muitos pacientes que por exemplo não queriam ou não aceitavam a vacina como uma alternativa mas é importante a vacinação sobre todo contra a gripe contra a influência é muito importante porque porque evita complicações muitos pacientes por exemplo quando tomam a vacina sobre todo contra a influência ou contra a gripe depois de dois dias eles desencadenam por exemplo um processo respiratório uma gripe que é forte é muito forte porque até eu pessoalmente já vivi ela mas é normal é uma resposta normal fisiológica de nosso organismo a essa vacina mas você pode ter certeza que durante um ano porque essa deve ser reactivada cada ano durante um ano você não vai padecer de processos respiratórios e quando um paciente idoso maior de 60 anos tem um processo viral respiratório deve de cuidar muito deve de se cuidar muito porque pode con levar a uma doença pulmonar obstructiva crônica que como já falei é aquele processo respiratório crônico que se deve por exemplo a bronquite a enfisema a gripes muito frequentes e que pode con levar a uma doença pulmonar obstructiva crônica a vacinação da gripe contra pneumococos e outras bactérias é muito importante nós receber atualmente nosso sistema de saúde está fazendo muito muito esforço para isso e está conseguindo está conseguindo vacinar a totalidade da população e sobretudo pacientes idosos maiores de 60 anos outra coisa se nós por exemplo temos um processo respiratório já seja viral ou bacteriano temos que umidificar nossas vías respiratórias ajudar para que nossa respiração seja melhor pode ser o uso de por exemplo de nebulizadores que contribuem a reducir a ocorrência de doenças normalmente eu por exemplo indico quando algum paciente tem um processo respiratório fazer aquelas vaporizações inalações de vapor de água igual que tanto em pacientes idosos como em qualquer tipo de pacientes em crianças também é muito importante isso isso ajuda a umidificar nossa respiração e nosso processo respiratório e realmente é muito importante vaporizações inalações de vapor de água realmente alivia e ajuda muito para evitar processos respiratórios e complicações além de que alivia também os sintomas respiratórios agora bem porque é muito frequente processos respiratórios no paciente idoso como todos nossos organismos todo aquele paciente maior de 60 anos o organismo todo vai podemos dizer envelhecendo vai mudando nosso organismo todo coração pele osos tecido e dentro dele também os pulmões quando nós já ficamos maiores de 60 anos pois então todo aquele processo respiratório fica de uma forma mais prejudicial talvez em uma pessoa mais nova um processo viral uma simple gripe passa e não acontece nada mas no paciente idoso um um simples processo viral se não é bem cuidado e não é bem tratado pode conllevar a uma pneumonia a uma bronquite ou a um processo crônico respiratório daí a importância minhas queridas como eu sempre falo de quando temos algum processo de doença podemos ok podemos tomar nosso remédio podemos acudir por exemplo a uma farmácia como eu sempre falo eu sempre tenho muita confiança em farmacêuticos porque eles indicam a medicação necessária e você pode tomar essa medicação necessária por exemplo a base de muitos líquidos vitamina C espectorantes charopes para tose etc mas se esse processo respiratório dura mais de 3 dias já seja febre falta de ar falta de ar é uma complicação de um processo respiratório então como por exemplo nós tivemos aí no Covid-19 que por exemplo quando já aquele paciente já começava com falta de ar já era um sinal ou um sintoma de agravamento então falta de ar você pode ter uma pequena falta de ar que como eu falei normalmente pode ser entre 12 e 28 nossa respiração por minuto mas se você tem mais de 30 respirações por minuto já isso quer dizer que existe um problema respiratório mas lembrem também pode ser problema cardíaco problema do coração pero bom se temos um processo respiratório doce secreções nasais etc aquele mal estar que pode provocar também uma gripe mas além disso temos falta de ar já é um sintoma ou um sinal de agravamento respiratório nós tomamos remédio por 3 dias mas depois de 72 horas se ainda estamos com o mesmo processo respiratório temos falta de ar a febre não passou devemos acudir a um atendimento médico porque aí o médico por exemplo vai examinar você pode ser que você tenha uma bronquite pode ser uma bronquite viral beleza pode ser uma bronquite pneumônica ou bacteriana ou por exemplo pode ser uma pneumonia aí então já você vai requerir por exemplo outro tipo de tratamento já seja antibióticos já seja antibióticos por via oral encomprimido xarope ou talvez se você requer então pode ser tratamento por via de através de das veias ou intramuscular ou antibióticos daí a importância de cuidar sempre qualquer processo respiratório minhas queridas temos um processo respiratório ok estamos tomando remedio passaram três dias você não melhorou você pelo contrário fica pior aí você precisa um atendimento médico aí o médico vai examinar você aí ele vai decidir se você precisa trocar de tratamento ou se você precisa tomar novos medicamentos porque um processo respiratório quando você não cuida bem dele pode conlevar aquela doença pulmonar obstrutiva crônica pode levar a conlevar a uma pneumonia a uma bronquite que não são mais que processos inflamatórios de pulmões e de vias respiratórias então é importante é importante cuidar cada detalhe cada cada processo respiratório ajudar a por exemplo a melhorar através de tomar muito líquido vitamina C vitamina C que por exemplo pode ser através de comprimidos de charope ou através de frutas cítricas limão laranja abacati etc vitamina C minha querida eu sempre indico muito sobre todo paciente maior de 60 anos deve tomar pelo menos por 3 meses não mais de 3 meses aqui o professor de diz que o charope de urucu também é importante urucu professor então é importante Oi sim desculpa desculpa eu não conseguia ligar o botão do microfone é o charope de urucu a gente a gente já até fez na acho que na segunda ou terceira aula eu não sei se vocês lembram que se faz da semente o urucu aquele corante famoso corante do tempero mais uma vez o tempero servido como medicamento se vende muito nas farmácias porque ganhou realmente reconhecimento que ele restabelece para pessoas que fumaram a vida toda não fumou mais mas tem aquela dificuldade aquele cansaço então ele restabelece essa força tônus o tônus pulmonar melhora a respiração melhora a inspirar e expirar esse exercício que a gente tem que fazer também importante até na fisioterapia Ronis a gente vê muito esses exercícios de respiratório tem até aparelhos que estimulam você ficar soprando com força para estimular a volta dos tônus pulmonares mas o senhor eu tenho eu tenho esse aparelho professor aqui eu tenho quando eu tive covid aí o meu fisioterapeuta mandou eu comprar eu tenho esse aparelho pois é é desse que eu estou falando e outros exercícios assoprar um saco de um quilo e tirar para estabelecer esses músculos fazer o pulmão ficar melhor melhorar a sua respiração e o urucum muito bom bronquite asma bronquica pneumonia a idade do pulmão se já tiver um pouco mais dedicado dedicado pela vida toda por tudo que você aspirou por aí então esse urucum ele é muito muito bom mesmo para que o senhor recomenda ele realmente é bom garanto porque minha mãe quando começa a aparecer gripe nela aquele pigarro aquela coisa chata o menino é tira e queda dá a colher de xarope de urucum para ela que nem avança eu também estava com uma roquidão horrível uma gripe uma tosse sei lá um catarro não saía catarro era só incômodo mal estar na garganta como se fosse gripar tomei três dias sumiu é muito bom com certeza claro que sim obrigado professor Agenor o professor Agenor falava uma coisa muito que realmente está em relação com com nosso tema de hoje e é que nosso pulmão também está tem músculo então nós temos que ajudar igual que o coração o coração é praticamente todo músculo então nós temos que ajudar a essa musculatura funcionar bem e outra coisa que o professor Agenor falava e que realmente é assim uma das três causas que podem conlevar ao óbito de um paciente idoso uma delas é o processo respiratório por exemplo como quedas como problemas no coração mas gripe gripe aquela gripe que não é bem cuidada mas que pode se convertir em uma pneumonia um processo infeccioso como todas vocês conhecem pode conlevar a morte do paciente porque pneumonia é um processo inflamatório muito severo de muito cuidado e que pode e que pode levar a que o paciente vire óbito então muitas vezes os processos respiratórios podem conlevar a cansancio por exemplo é aquele cansancio que por exemplo o paciente não consegue caminhar não consegue ficar em pé tem que ficar deitado ou sentado o tempo todo o processo respiratório pode levar a esse sintoma como nós podemos melhorar ele em primeiro lugar descansando de uma forma correta muitas vezes deitamos ou ficamos em uma posição que não é melhor e nossos pulmões então não estão funcionando como devem ser alimentação minha querida uma alimentação correta e saudável é muito muito importante como eu falava sempre eu indico em todo paciente maior de 60 anos vitamina C ácido fólico porque eles ajudam para a circulação do sangue para evitar por exemplo um acidente vascular encefálico um derrame para evitar processos respiratórios claro como eu sempre falo não devem tomar a vida toda por exemplo vitamina C só pode tomar por 3 meses quando mais de uma forma profiláctica para evitar complicações ácido fólico também mas é importante mas não só através de medicamentos também através de de uma dieta a base por exemplo de líquidos sobre todo frutas cítricas sucos de frutas cítricas realmente é muito importante e existem alimentos alimentos também que ajudam para por exemplo para evitar fadiga ou para evitar processo respiratório e sobre todo a base de vitamina C então minhas queridas resumindo tudo queríamos sensibilizar sensibilizar a todas vocês ou a todos sobre os processos respiratórios atualmente como vocês sabem passamos toda essa pandemia e os processos respiratórios foram a base a causa número um de de morbilidade de morbilidade e quer dizer de doenças em nossa população mas o paciente maior de 60 anos é muito é muito mais frágil muito mais suscetível a complicações de processo respiratório como já falávamos você tem um processo respiratório tem que se cuidar não pode esquecer que pode se convertir ou pode conllevar a uma complicação muito severa e triste também então temos que cuidar nosso processo temos que por exemplo tomar muito líquido tomar remédio não passou esse processo viral ou esse processo respiratório em 3 dias pois temos que acudir a um médico existem muitos processos respiratórios pode ser uma gripe pode ser uma bronquite pode ser uma pneumonia pode ser um acesso pulmonar mas isso só vai ser diagnosticado através de um atendimento médico através de exames muitas vezes por exemplo precisamos fazer um traio tido tórax para para avaliar se está tudo ok então bom alguma dúvida alguma coisa que queiram saber vocês é só uma pergunta me fala me fala eu tinha uma 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 tia já idosa ela era não era nem fumante é aquela aquele velho que masca não sabe come o fumo sei lá aí joga para fora aquela coisa ela teve problema foi para o médico ficou internada e veio a óbito o médico falou que foi água nos pulmões como é que isso acontece eu não entendi até hoje como é esse processo de água no pulmão isso é uma complicação isso se chama um derrame pleural não é mais que não é como tal no pulmão se não é na pleura pleura é pleura é como uma capa como um tecido que cubre pulmão e então por exemplo um processo respiratório um problema cardíaco uma insuficiência cardíaca pode conllevar acúmulo de líquido de água podemos dizer em essa em essa pleura pleura se chama essa capa que nós temos dois pulmões então essa capa que cubre como tal que protege pulmão se chama pleura então esse líquido se vai acumular entre a pleura e pulmão mas pode ser mas é uma complicação claro não é uma coisa muito grave mas também não é uma coisa simples porque isso precisa internamento precisa tratamento precisa antibiótico muitas vezes precisa drenar esse líquido que fica no pulmão porque o paciente fica com falta de ar imagina que líquido que você tem entre a pleura e pulmão e o paciente fica com impossibilidade de respirar mas sim isso se chama um derrame pleural ou uma pleuresia se chama mas que requer tratamento médico urgente porque pode complicar o paciente era idoso foi feito derrame mas acho que não teve condição de reabilitação do pulmão aí ela veio a óbito é porque por exemplo já muitas vezes e se por isso por isso minha querida a importância de nós todo a tempo tem solução pode ter solução por exemplo um derrame pleural se você é diagnosticado com um derrame pleural que não é mais que líquido na pleura e você acude um médico pronto isso tem solução tem cura não é um processo de câncer de nada disso não é e o paciente pode melhorar mas se por exemplo se é diagnosticado precozmente mas se já leva muito tempo e se é um paciente idoso pois então pode conllevar a virar óbito mas por isso a importância de ser diagnosticado cedo você tem um processo respiratório como eu falei falta de ar é uma complicação como bem falava o professor Agenor existe o asma asma é aquele processo respiratório de alergia mas que é crônico normalmente começa em idade cedo por exemplo quando você é uma criança ou um adolescente asma é pouco frecuente ser diagnosticada em pessoas idosas normalmente asma começa em idades precoces é aquela criança aquele adolescente que começa com falta de ar mas existe falta de ar de asma e existe falta de ar de uma pneumonia mas aí o médico vai saber diagnosticar qual é uma e qual é outra daí por exemplo que a falta de ar é uma complicação de todo o processo respiratório ok certo alguma outra pergunta alguma coisa que querem saber vou perguntar sem problema bom então minhas queridas nosso objetivo era esse que vocês conheçam um pouquinho mais sobre problemas respiratórios que como sabemos é uma causa muito frequente em todo paciente de qualquer grupo etário de qualquer idade mas pode ser uma complicação em um paciente idoso em aquele paciente maior de 60 anos pode ser uma complicação que pode conllevar a complicações muito severas talvez em uma pessoa mais jovem mais nova uma simples gripe passou e pronto mas em um paciente idoso uma simples gripe pode conllevar a uma complicação importante uma coisa se temos um processo viral respiratório devemos evitar ficar deitados o tempo todo temos que ficar em movimento claro existe aquele processo que por exemplo você sente muito mal estar está com febre se você quer ficar deitado claro entendemos isso mas não pode ficar o tempo todo deitado porque um simples processo viral pode se convertir em uma pneumonia como todos conhecem e por exemplo aqueles pacientes que são idosos maiores de 80 anos que ficam camados que tengan algum processo por exemplo de doença que tem que ficar deitado temos que ajudar a mobilizar o paciente ficar um tempo de lado esquerdo outro tempo do lado direito sentar a maior das vezes mas não ficar deitado o tempo todo porque se você tem um processo respiratório e fica deitado o tempo todo pode conllevar a uma pneumonia ou a uma complicação pior então temos que mobilizar ok sentimos mal estar podemos deitar um tempinho mas também por exemplo sentar na sala sentar em uma cadeira para esse mal estar mas não devemos evitar o maior tempo possível ficar deitados o tempo todo ok e se temos febre se temos falta de ar já pode ser sinais ou signos de por exemplo de uma complicação respiratória aí então temos que acudir a um atendimento médico porque então podemos precisar de um tipo de medicamento mais específico ok então alguma dúvida alguma coisa que queiram saber foi muito bom viu professor a aula gostei muito que bom muito proveitosa que bom eu realmente fico muito feliz fico muito feliz de que vocês gostem de nossas aulas essa essa interação entre a parte de fitoterapia dada por professor Agenor e nossa parte esse casamento é muito importante porque realmente tem muita relação e realmente ajuda a medicina natural através de fitoterapia através de plantas medicinais é muito importante eu sempre indico muito muito fitoterapia porque realmente é aquele remédio natural e como nós sabemos nossos antigos nossos avôs nossos bisavôs utilizavam só medicina natural e melhoravam de processos então é muito importante realmente hoje é que a facilidade vai na farmácia e compra o remédio e envolve ninguém também quer ter muito trabalho de buscar o natural por fazer é verdade é verdade é verdade é verdade é verdade é vacideira capim capim limão né muito importante é muito importante tem o bodo chileno pequenininho eu compro bodo hidratado também que é muito bom eu com certeza laranja eu guardo a casca né da laranja que é muito bom fazer o chá desprado para a barriga é verdade a vizinha andou atrás aqui no condomínio todo mundo ninguém tinha casca de laranja lembrou de mim que eu sempre tenho essas coisas e aqui ó é verdade eu tenho casca de laranja seca né para fazer chá essa semana mesmo eu fiz muito bom eu tenho cravinho eu sempre tenho para que é bom também fazer chá de cravinho é realmente é muito importante é verdade todas essas coisas eu tenho em casa que bom que bom muito ótimo muito bom também o meu o meu geriatra ele passa muito remédio manipulado mas ele não passa remédio de farmácia mas é manipulado eu gosto muito claro que sim é muito importante também com certeza ok minha querida então na próxima semana vamos falar sobre um tema que é muito importante e não é mais que acidente vascular cerebral quer dizer derrame isquemia cerebral hemorragia vamos falar sobre esse tema os sintomas sinais que você tem que ter de ficar de óleo porque podem falar sobre um acidente vascular cerebral sobre um derrame então na próxima semana vamos falar sobre ele que é um tema muito importante para todos tá bom ok minha querida então mais uma vez foi um prazer enorme falar com vocês interagirem com vocês e foi ótimo muito muito bom obrigado pela presença de todas vocês obrigado agradecemos tá tenha um bom dia e bom final de semana igualmente bom final de semana para todos tchau que Deus te abençoe obrigado obrigado igualmente obrigado abençoe 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 abençoe